Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Celina Brigadeiro, especialista em brigadeiros gourmets. Muito obrigada e bem-vindo aqui ao meu canal do Celina Brigadeiro. Hoje eu vou estar ensinando, não é bem brigadeiro que eu vou estar ensinando hoje, mas é um creme, um creme de padaria, um creme de pâtissier, que é um creme francês, muito usado em todo o mundo, o mundo inteiro é universal, esse creme que se chama creme de confeiteiro, tá? É um creme maravilhoso, bem gostoso para você rechear as suas trufas, até seus brigadeiros, seus bolos, ele é uso para muita, muita utilidade. Bom, meus amores? Então, para começar, a gente vai falar sobre a vanila, tá? A vanila, gente, ela é essa, esse negocinho aqui que eu vou mostrar para vocês, tá? É uma fava. A vanila, ela é original de uma orquídea, que é a orquídea vanila. Não é uma orquídea muito popular, é uma orquídea que ela é muito especial e cada orquídea tem uma fava de vanila, uma fava, por isso que ela é cara, gente. Por exemplo, aqui nesse vidrinho só veio duas vanilas, que eu já até usei a metade de uma e custou 25 dólares, ou seja, em real vai ser mais ou menos uns 100 reais. É caro, só que é bem especial, é um artigo de luxo, é uma, é um artigo que você vai usar, assim, num creme brulé, por exemplo, você vai usar em coisas, assim, mais sofisticada, tá bom? Se você não tiver essa fava de vanila na sua casa, você pode usar o extrato de vanila, que também vai ser bem legal e vai ser mais em conta aí para você, tá? Vai depender do seu cliente, para quem você vai fornecer isso, porque realmente com a fava de vanila o sabor é outro, tá bom, meu amor? Então vamos lá. Para você usar essa fava de vanila, eu vou ensinar o que você vai fazer. Para começar, você vê que ela é bem compridinha, assim, então você vai cortar ela ao meio, com muita habilidade, você vai vir aqui, porque na verdade o que você vai usar é o que está dentro dessa fava, ó. Você vai abrir aqui, tá? E é uma especiaria bem rara e cara, mas tem um sabor muito diferenciado. E o que você vai utilizar é o que está aqui dentro, tá vendo? Ó, isso aqui, é esse, ó, que sai aqui, é tipo essa sementinha, ó. É isso que você vai usar. Então essa sementinha, a gente vai utilizar ela, que a gente vai colocar aqui junto com o nosso leite para ferver, tá? E aí, olha só, tudo isso, isso aqui, ó, dá para uma receita, mas você pode utilizar, eu, como cortei a outra parte já, essa aqui, essa parte você pode guardar, que você não usou, e essa parte que você já usou, aqui, ó, tá vendo? Olha quanto que você vai tirar daqui. Isso aqui dá para fazer mais do que um creme, se salva, porque isso aqui é muito carinho. Aí você vai pegar essa fava e você vai esperar. Você vai precisar para essa receita, deixa eu cantar aqui para vocês, você vai precisar de 500ml de leite, tá? Então usa um leite, assim, bem gordinho mesmo, não desnatado, tem não um por cento de gordura, não, tem que ser um leite whole milk, é um leite bem gordinho, tá? Você vai colocar na sua panela, que você vai fazer o seu creminho, esse leite, tá? De o mais gordo possível. Você vai colocar a favinha que você tirou e você vai colocar a sementinha, tá? Aqui dentro. E você vai dispensar tudo isso, guardar as suas coisinhas, e aí, gente, você vai ligar o fogo. Cadê meu fogo aqui? Não alto, médio, e você vai deixar ali um pouquinho, vai ferver, tá? Então, enquanto ferve, a gente vai pegar aqui, ó, quatro ovos grandes, tá? A gente vai precisar de 75 gramas de açúcar. Então, a gente vai pegar os ovos e a... Ah, desculpa, não ovos, esquece o ovo. A gente vai pegar as gemas, é, então a gente vai pegar quatro gemas de quatro ovos grandes. Essa gema eu já coei, tá? Então, eu já passei na peneirinha ela, como que eu já ensinei em outros vídeos como que você vai fazer, mas eu vou falar aqui de novo só pra você não esquecer. Você pegou a sua gema, passa na peneira, você só passa a colher assim e você começa a bater a sua peneira, bater na sua peneira pra sair a sua geminha. Não fica passando a colher assim pra não sair aquele cheiro de gema. Esse é um dos segredos. O outro segredo, gente, é você tirar a película das gemas pra você também não ter o cheiro de ovo, tá? E aqui você vai pegar o seu fuêzinho e você vai mexer essa gema com essa açúcar, tá? Até ficar bem branquinho, bem branquiçadinho. Deixa eu por aqui, eu tô gostando de usar esse negócio. Aqui, ó. Enquanto isso, tá torando lá a sua panela. Aí você vai mexer até ficar bem branquinho. Uns dois minutos, tá? Esse praço é muito importante, gente. Não vai pular esse passo. Tem gente que quer um processo mais rápido, pode fazer esse processo na batedeira. Mas pra ser uma coisa mais artesanal, mais gourmet, é melhor você fazer a mão mesmo. Bateu, tá vendo? Você já fez isso aqui. E já tá ficando uma... Ah, se você quiser mais o seu creme, mais amarelinho, é só você colocar uma gota de corante pra comida, é... cor amarela, tá bom? Não é o nosso caso aqui no momento, mas se você precisar... Ó, quando ficou nessa consistência já líquida, você vai colocar três colheres de maisena, tá? E você vai mexer. Pode até parecer que não tá dando certo no começo. Você vai falar, nossa, mas não vai dar certo. Vai ficar muito grosso, muito duro, muito não sei o que. Não vai, tá? Não... Confia em você e vai em frente. Aí você vai colocar mais. Até dar os... as três colheres. O importante, gente, pra você mexer muito agora, nessa hora, é pra você fazer isso, pra não ficar os gominhos de maisena na sua massa e a sua massa não virar um mingau, tá? Olha aqui. Tá vendo? Olha isso. Tá vendo que já mudou a textura, ó? Então, mexe mais um pouquinho. Uns dois minutos mexendo, tá? Importante. Ok. Agora você vai dispensar seu foezinho. E aí você vai dar uma mexida no leite. Vai esperar esse leite ferver e subir, tá? Então, daqui a pouco, vai estar vendo aí o resultado. No momento, ainda não. Olha aqui, o leite já ferveu. Subiu, a gente desliga o fogo. Desligamos o fogo. Agora a gente vai esperar um pouquinho. Tá vendo, gente, que fica todas essas pintinhas pretas? Isso que eu acho um charme. Amo muito mesmo. Isso aqui dá um charme. Aí, olha só. Como já... O que a gente vai fazer agora? Isso aqui já tá mexido, a gente já mexeu. Agora a gente vai fazer a temperagem das gemas. Isso é importantíssimo. Se você coloca todo o leite quente aqui, vai desandar o seu creme. Se você colocar tudo isso aqui lá, vai cozinhar as suas gemas. Então, esse é muito importante. O que você vai fazer? Você vai pegar um pouquinho, só um pouquinho, do seu leite quente e você vai colocar nas suas gemas, tá? E você vai mexer rapidamente. Aí que você tá fazendo o que? Você tá temperando as suas gemas. Isso é importantíssimo, tá, gente? E esse creme, você pode rechear sonhos, carolinas, bomba. Nossa, tudo de bom. Muita coisa boa. Ó, você temperou. Agora você vai jogar mais um pouquinho. Você vai fazer isso umas duas vezes. Tá temperando as suas gemas. Tá vendo? E você consegue ver já e sentir o cheirinho. É um cheiro tão, assim, muito, muito bom, que é o cheiro da vanila. A vanila, gente, eu falo vanila, na verdade, pra vocês aí, eu não sei onde, que país que você tá me vendo, mas no Brasil é baunilha. Pra gente aqui é vanila. Aí depois que você já fez tudo isso, você vai pra sua panela e aí você pode jogar o seu creme lá, que ele não vai desandar, tá? Não vai coagular. Agora que você já fez isso, aí sim você vai mexer o teu creme. E vai ligar seu foco. Médio. E vai mexer. O processo aqui, gente, é muito rápido. Então você vai mexer e você vai perceber, você vai perceber que ele vai ficar, endurecer rapidinho. Então você tem que prestar atenção, porque esse processo aqui leva no máximo três minutos, tá bom? A culinária é muito gostosa fazer. As descobertas são maravilhosas e você aprende, você procura, vai atrás, vai descobrir a origem, né, desse creme. E aí você vai ver que é um creme tão simples de fazer, né, que a avó da gente fazia pra gente, a mãe da gente fazia pra gente. E é tão gostoso. É uma coisa tão simples e tão gostoso. E hoje esse creme ficou sofisticadíssimo. Muito sofisticado. Aqui a gente tem muito, o pessoal usa muito esse creme pra fazer, pra rechear bolo, pra colocar nos pães doces. Nossa, usa pra tudo. Mas o segredo aqui pra não empelotar é você ir mexendo sem parar. E depois de tudo isso, tem outro segredinho que eu vou falar pra vocês, que é o pulo do gato. Vamos lá. Tem que ir até o fim pra vocês verem. Vai ter, chegar no momento que você vai achar que o seu creme virou um mingau, mas nada disso tá acontecendo, tá? É assim mesmo, é o processo. Chegou nesse ponto, ó, que ele parece que virou um mingau, mas ele não virou um mingau, você continua mexendo. Aí você vai mesmo, igual brigadeiro. Tá vendo? E aí você vai desligar o fogo. Tem gente que faz o seguinte, depois que desliga o fogo, que fica pronto o creme, tem pessoas que jogam aqui pedacinhos de manteiga pra derreter e dar o brilho. Se você quiser também, você pode fazer isso, tá? Ah, eu não fiz. Eu prefiro assim, do jeito que eu tô te mostrando. Olha só que lindo que ficou. Agora a gente vai colocar aqui no recipiente. e eu vou mostrar pra você. Como que ele vai ficar. Olha só, ele é esse creme aqui, gente, ó. Tá? Vamos tirar essa banhinha aqui. E aí eu vou... Você continua mexendo pra fazer o resfriamento, tá? Tá vendo, ó? Não ficou muito amarelinho, mas eu gosto dessa cor pra trabalhar com ele. Se você acha que tem que ficar mais amarelo, aí você coloca o corante, tá? Depois que você fez isso, o que você vai fazer agora? Ó, o creme tá pronto. Esse creme é maravilhoso. Você vai pegar o filme plástico, vai passar ele aqui e deixar ele esfriar naturalmente, tá? Ele esfriou naturalmente, aí você já pode consumir, ou você pode pôr na geladeira se você quiser, se a sua casa for fria, você pode deixar fora também, mas depois que você usou, coloca na geladeira. Mas quando você tirar da geladeira, você vai levar um susto, vai falar meu Deus, virou um mingau, que coisa horrorosa. Não, você vai pegar esse creme, vai colocar na batedeira e bater por dois minutos, tá? Ou você vai bater, se você não tem uma batedeira, você pode bater na mão mesmo com o fuê por dois minutos e ele vai virar o creme que eu vou te mostrar aqui agora, tá bom? Olá, meus amores, e aqui voltamos com o nosso creminho. Então, esse é o creme pronto já, o creme de confeiteiro. E aí, com esse creme, você pode fazer muitas coisas. Só vou dar um exemplo pra você aqui, o que você pode fazer, tá? Olha aqui. Em primeiro lugar, você pode fazer um brigadeiro de copinho. Você vai colocar, digamos, o brigadeiro embaixo, um pouquinho do creme. E aí, você pode, por exemplo, fazer com geleia de morango. Lembra aquela geleia que eu ensinei pra vocês? Vocês podem colocar aqui um pouco de geleia. Um pouquinho do creme. E é uma boa opção pra esse creminho no copo, olha. Olha que lindo que fica, gente. Olha que charme. Entendeu? Quem não vai querer um creminho desse? Maravilhoso. E com essas bolinhas pretinhas, tá vendo? Do vanilla. Olha que lindo. Não é uma coisa fofa? E chique. Olha que chique, gente. E é uma delícia. Ele fica suave, não fica muito doce. E você pode usar pra tudo. Inclusive pra fazer brigadeiro com esse creme que fica uma delícia, tá? E aí, gente, olha só que mais você pode fazer. Que legal. Deixa minha boca aqui. Você pode fazer, se vai enfeitar um bolo, você pode fazer rosetas, por exemplo. Ó. Tá vendo? Esse pretinho é do vanilla. Você pode fazer enfeite de brigadeiro, enfeite de bolo, ó. Ou você pode, sabe? Você pode fazer muitas coisas. Olha como ele fica super gostoso de trabalhar. E super, olha aqui, super macio. Isso aqui você pode enfeitar bolos, ó. Olha só que lindo que fica. Você pode enfeitar, você pode fazer brigadeiro de copo e você coloca na cobertura. Então, você, olha. Olha que bonito. Você pode usar vários bicos pra você fazer o seu trabalho. E o mais interessante é que ele dura três dias. Então, tipo, por três dias você pode consumir ele que ele vai estar maravilhoso. Sem problema nenhum. E fica super chique, gente. Então, aproveitem. Olha só que lindo. Essa roseta aqui maravilhosa. Você pode enfeitar bolo. Você pode enfeitar cupcakes. O que você quiser, você pode usar. E você vê que tem uma boa estrutura. Então, tipo assim, você pode trabalhar com ele sossegado, que não vai derreter. E vai ficar essa coisa mais linda do mundo. Então, pra você que me acompanhou até agora, muito obrigada. Essa é a minha dica de hoje. É a minha receita do meu creme de confeiteiro. Pra você. Aproveita, faça ou me manda foto e me marque lá, tá bom? Um beijo no seu coração. E a gente se vê no próximo vídeo. Bye! E aí